Vamos jogar videogame, vamos contra-atacar os inimigos, vamos upar e enfrentar o chefão Vamos a busca, vamos a briga, vamos abrir o baú de jogos E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Trove E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a atualização da semana Então vamos começar aqui falando das novas montarias da Adventure Chest Que são essa daqui ó, essa caixinha aqui ó, pra quem não sabe Adventure Chest Agora a Manta Ray Adventure Chest, mudou o nome E vem essa arraia verde e tem uma azul também ó Vem essa arraia, achei interessante finalmente umas montarias legais nessas caixinhas Geralmente só tava vindo montaria meio cocô né, mais fazer o que Mas essa aqui até que eu gostei E vamos ver o que mais chegou Vamos apertar aqui ó, barra welcome Rapidinho Chegou, ó, a Scout Chest foi randomizada mais uma vez né Toda semana muda aqui as montarias que você pode pegar Agora tem tipo essa aranha que eu tenho aqui Só que branca né, que é tipo de ossos com olhos verdes Tem, deixa eu ver, tem essa asa aqui também, deixa eu ver se dá pra comprar ela Deixa eu ver Tem essa aqui ó, essa arcânia aqui ó Que eu tô fazendo piscar, tá vendo aqui ó Tem essa arcânia, tem um barco também E tem outra montaria que eu não lembro o nome agora Essa semana veio bastante montaria na Calchest E vamos lá, o que mais chegou? Gatos, vocês podem ver aqui ó Apertar aqui, N Vem aqui, dá pra comprar aqueles gatos que na atualização Acho que de duas semanas atrás, lembra? Que ele tava vindo na Calchest São esses três gatos aqui ó Tipo Mignote, só que Samurai, tá vendo? Tem o vermelho, tem o rosa e tem o azul Tá aqui pra você comprar na loja por créditos E também chegou novas velas aqui ó Vou mostrar pra vocês Naqueles comerciantes do mar lá Que eu já fiz um vídeo explicando como você achar eles e tal Vou deixar na descrição Caso vocês tenham dúvida de como encontrar E tem oito novas velas então lá com eles Pra vocês comprarem, beleza? Mas tem um probleminha aqui que tá com bugs O cara tem que soltar uma atualização pra arrumar isso daqui ó Só dá pra usar essas duas últimas aqui ó Que eu tô mostrando pra vocês, tá vendo? Que tá girando ó O resto tá falando que eu já tenho Que eu já prendi ela Mas na verdade eu não tenho, tá bugado Então na próxima atualização eles vão corrigir isso Então pode comprar de boa que logo logo eles vão corrigir, beleza? Então vamos usar essas duas aqui ó Opa Aí Opa aí pro 200 finalmente E usar mais uma aqui, beleza? Então guarde o resto dessas Dessas velas aqui pra você poder usar Que tá bugado por enquanto Mas eles já vão arrumar, ok? Então de importante nessa atualização foi isso que chegou Então a raia aqui ó Tem a azul e tem a verde Felizmente eu não tenho nenhuma das duas Aí o Alex tá me dando uma mão aqui Tá me ajudando bastante Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou não esqueça de deixar seu like E é isso Falou Até mais Fui Então é isso galera Se vocês curtiram o vídeo Deixa seu like e comentário favorito, beleza? Isso ajuda demais no crescimento e divulgação do canal Siga a gente nas redes sociais Twitter e Facebook Estão tudo na descrição E se você é novo por aqui E se você é novo por aqui Inscreva-se Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí